Olá, que alegria mais uma vez podermos nos encontrar e com a força da palavra de Deus buscarmos mais luz para a nossa vida, para a nossa caminhada. Nesse mês de agosto, mês vocacional, nós somos chamados a olhar também um pouco mais para aqueles sonhos que nós temos. Todos nós temos grandes sonhos, sonhos de uma vida melhor, mais justa, mais humana para todos. Pois bem, vamos refletir esse mês sobre o Sínodo da Amazônia, onde o Papa Francisco revela para nós quatro importantes sonhos e nos convida a sonhar juntos. Porque quando a gente sonha junto, a gente principia, tem o começo de uma vida melhor para todos. Ou seja, vamos transformando o sonho em realidade. E na carta, fruto do Sínodo da Amazônia, que o Papa escreveu para todos nós, ao nos apresentar esse documento, deu a ele o nome de Querida Amazônia. E esse texto é o que nós vamos refletir durante esse mês. O Papa Francisco revela quatro grandes sonhos para toda a igreja, para toda a humanidade, a partir da Amazônia. O primeiro sonho é que possamos lutar juntos pelo direito dos mais pobres, pelos mais fragilizados. Ou seja, cuidando dos últimos que vamos ter condição de atingir a todos. Então, ele nos convida a sonhar, a lutar juntos pelos mais pobres, pelos mais frágeis, pelos mais sofredores. Um outro sonho de Francisco é esse cuidar dessa riqueza cultural que nós temos na Amazônia. Cuidar dos povos amazônicos. Ou seja, dessas populações originárias que deram origem, estão presentes em nosso país e, nesse momento, sofrem demais. Um sistema até mesmo de dizimação das populações indígenas. Somos convidados a olhar para essa riqueza cultural dos nossos ancestrais e que tem, que está presente aí, uma riqueza cultural que nós não podemos perder. O Papa Francisco ainda sonha com o cuidado também das belezas originárias do nosso país. Os rios, as matas, as florestas, os pássaros, os animais. Cuidar dessa imensa variedade, dessa biodiversidade, que ainda até não foi toda explorada, que tem uma riqueza em medicamentos. E também, assim, com toda uma beleza que a gente não pode simplesmente deixar acabar. A Amazônia é um patrimônio de toda a humanidade. Nesse sentido de que, para ser preservada, para ser cultivada, é esse paraíso que Deus nos deu e a gente não pode perder. E ainda o Papa Francisco nos apresenta um outro sonho, que é um sonho também com comunidades cristãs, que deem à igreja um rosto com traços mais amazônicos. Ou seja, que a igreja tenha mais o rosto do seu povo, o rosto da sua cultura, uma igreja que seja mais próxima das pessoas, capaz de envolver a todos. Que esses sonhos alimentem a nossa reflexão durante toda essa semana. E teremos também ainda, dentro desse mês vocacional, a Semana da Família e tudo mais. E o texto bíblico, que vai começar a puxar a nossa reflexão, é aquele texto onde Pedro se encontra dentro da barca, mas a barca é guiada, não só guiada, ela é atormentada pelos ventos. E Pedro, com medo, encontra com o Senhor. E pede, então, para poder ir sobre as águas, caminhando ao lado do Senhor. Só que Pedro começa a afundar, porque a sua fé é ainda pequena. Então, às vezes, também nós somos desafiados na nossa pequena fé. E aí, às vezes, começamos a afundar, começamos a achar que estamos sozinhos, que estamos abandonados. Mas, Jesus segura na mão de Pedro. E nós também podemos segurar na mão dele para seguir adiante com confiança. Tenhamos fé. Deus está conosco e caminha ao nosso lado. E a perguntinha que vai nos inquietar, nos provocar, nos mexer conosco essa semana, é Nossas comunidades têm que ser preocupadas com os mais pobres, com os mais fragilizados. O que é que a gente pode melhorar? Sigamos juntos. A grande bênção de Deus. Um grande abraço. E até uma próxima oportunidade. Foi para isso que eu vim. Venham, eis o tempo que abraçaram... E até uma próxima oportunidade. Obrigado.